Olá, você é amigo e cliente que busca comprar sua casa própria. A diretoria do Grupo Neonegócio Imobiliários vem prestar um comunicado muito importante para aqueles que estão comprando casa conosco e para você que busca comprar sua casa própria. Nós acabamos de abrir um canal virtual, o telefone está aqui abaixo, o número do WhatsApp, onde você pode não só entrar em contato através do WhatsApp, mas também fazer chamadas de vídeos para tirar as suas dúvidas. Toda a nossa empresa recomenda que você não saia de casa e que sim, se proteja para que a gente vença o quanto antes essa doença, esse vírus que tem atrapalhado as famílias brasileiras e todo o planeta Terra a funcionar como a gente vinha trabalhando no passado. Mas em breve, com certeza, Deus irá prosperar e a gente vencerá essa batalha muito difícil. Então fica aí, você que está do outro lado pensando em comprar sua casa própria, o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato ou o número para que você possa fazer sua chamada de vídeo para tirar as suas dúvidas, para fazer o seu financiamento, para mandar a sua documentação sem precisar sair de casa. Essa é a recomendação do governo e a Construtora União vai seguir. E pede para você que está aí do outro lado pensando em comprar sua casa própria que utilize desses mecanismos para não precisar correr o risco de sair na rua e ser contaminado. Construtora União, você sonha, nós realizamos. E aí